Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos desenhar mais um Pokémon da nossa série Desenhando 151 Pokémons. E como vocês já sabem, dando continuidade, hoje vai sair mais um Pokémon cor-de-rosa. Então após a vinheta, acompanhe qual Pokémon que vai ser desenhado no vídeo de hoje. E solta a vinheta! E solta a vinheta! E solta a vinheta! E solta a vinheta! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma